Na tarde desta terça-feira, 22 de dezembro, o deputado estadual Emidinho Madeira esteve na cidade de Guaxupé visitando duas escolas, anunciando aí verbas de reforma para estas escolas. Emidinho, seja bem-vindo a Geminas. Emidinho, quais são as escolas beneficiadas? O Polivalente, nós estamos liberando um recurso de 450 mil reais para a conclusão da reforma lá e também a escola aqui do Lizerbini, nós vamos liberar também 250 mil reais para a reforma. É uma avaliação que a gente fez na região, também fizemos uma pesquisa dentro da superintendência regional da educação tanto daqui de Postical, da Varginha e ontem nós anunciamos reforma de escola em Licínia Alterosa, Carmo do Rio Claro, Alfenas, Monte Belo, hoje Muzambim, Guaxupé e estou indo para Fortaleza de Minas. É as escolas que mais estava precisando. Escola que tem 15, 20 anos que não consegue recurso para a reforma de escola. Nós vamos reformar todas as escolas durante o nosso mandato. Se Deus quiser primeiro, trocar toda mesa, cadeira, vai ser um padrão só no estado inteiro. Vamos pegar as cadeiras que estão nas escolas estaduais, vamos passar para as escolas do município. Tem um investimento bom para a educação. E nós, foi um ano de muita turbulência na política, estamos encerrando o ano agora. Eu só tenho que agradecer todo o apoio, toda a força e pedir a Deus que continue dando força para nós trabalhar e melhorar a condição de vida do povo aqui da região. Deixar um abraço a todo o povo do Guaxupé. Um feliz Natal, um próspero ano novo. E deixar o nosso mandato sempre à disposição do povo aqui de Guaxupé. Estamos liberando um recurso para as entidades aqui também, para o asilo, para a PAI. 30 mil para o asilo, 30 mil para a PAI, 50 mil para a Santa Casa aqui de Guaxupé. Vamos trazer uma dobrou, um carro aqui para o município que transporta sete pessoas. Tudo que nós pudermos fazer para o Guaxupé, nós vamos fazer. Eu ainda acho muito pouco diante da maneira que o povo daqui me apoiou, da maneira que o povo daqui me recebe. Eu tenho que trabalhar muito para o Guaxupé. Tudo que eu fizer ainda é muito pouco diante do que essa comunidade tem feito e tem me recebido aqui nessa cidade. Emidinho, as escolas aí de algumas cidades que não foram beneficiadas futuramente podem aguardar que também receberão aí alguma ajuda? Nós fizemos a visita praticamente em 40 escolas da região. E fizemos uma fotografia, levamos, sentamos com a Macaé, sentamos com o superintendente. E nós foi vendo qual era a prioridade. Então, uma das nossas prioridades eram as duas escolas em Guaxupé. E o ano que vem, nós vamos fazer outro levantamento e ver se cada ano reformam a quantidade. Esse ano, agora de imediato, nós estamos reformando 600 escolas no estado de Minas. 250 milhões vão ser investidos em reforma de escola em toda Minas Gerais. Eu fico muito contente e eu acho que é uma alegria, inclusive, para toda a comunidade escolar. Nós falamos de comunidade escolar, nós estamos falando da equipe que trabalha, dos pais, dos alunos, alunos e também para a cidade. A escola está precisando, a gente vai lutando em conjunto. E agora o Emidinho veio trazer a notícia. Isso é especial para encerrar o ano com chave de ouro. Muito bom. Nós aguardávamos com muita ansiedade a reforma da nossa escola. Nós temos aqui uma demanda de, hoje, 360 alunos. E nós gostaríamos também da ampliação, porque temos demanda para mais de 450 alunos. São as solicitações da família. Mas a gente tem certeza que nós aplicaremos, assim, com muita precisão, esse recurso que está chegando. E a gente precisa muito mesmo e aguardava a reforma da cozinha, que está precisando de uma ampliação, uma boa reforma. Esse valor, será que esse valor dá para fazer a ampliação que vocês necessitam? Não, mas a gente vai saber aplicá-lo para melhorar um pouco. E aguarda mais um pouco de ajuda.